Oi gente, quero mostrar pra vocês a nossa sacola de jogos. Ela é uma sacola toda feita em EVA e ela é do tema Arca de Noé. É uma sacola bíblica. Como funciona? Ela vem uma sacola cenário e o jogo da memória. Aqui vem o Noé, a Arca e os animais. Tudo feito em EVA. A gente coloca na mesa e temos que achar o par, como um jogo da memória comum, né? Também, eu até ensinei as meninas lá no grupo que isso faz parte do nosso clubinho. O nosso clubinho mensal, ele é composto por 10 aulas, fazemos mais de 20 peças. Então, sai em torno de 90 centavos cada peça, pra vocês aprenderem. E sai a menos de 2 reais cada aula. É bem barato mesmo, são peças, temas bíblicos, voltas às aulas e Natal, mês de novembro. O clubinho do mês de dezembro, ele é só o tema de voltas às aulas. Então, vai ser painéis escolar, vai ser jogos, vai ser capinha, ponteira, marca página, tudo o que envolve o voltas às aulas, tá? Essa sacola faz parte do clubinho. Porém, eu vou estar vendendo ela fora do clubinho também, quem quiser adquirir o projeto. O projeto é composto pela apostila de molde. Vêm os moldes em tamanho natural pronto pra imprimir e a foto da peça. O projeto, só a sacola, tá 8,50. Quem quiser fazer parte do clubinho é 18, só a sacola, 8,50. Vêm todos os personagens, a moldura do quebrador, a moldura dos jogos e a sacola. Deixa eu mostrar a sacola pra vocês. Ó, e vem a sacola toda feita em EVA, tá, chora? Aqui tem o Noé e a arca. Todinha feita em sacola, em EVA. Eu dei a ideia pras meninas lá no clubinho, não ficar presa só na arca de Noé. Tipo, o jogo da memória, a professora, ela tira a arca e dá pra brincar de seu lobato. Porque vai ter um senhor e os animais, então vira seu lobato. Também pode tirar a arca, ou até mesmo deixar a arca e brincar que música é. Então, a criança vai virar. Ela virou, achou o cachorrinho, ela tem que cantar uma história, uma música de cachorrinho. Ela virou, pegou um passarinho, ela cantou uma história ou uma música de passarinho. A mesma coisa com a vaquinha e com os demais personagens. Então, é legal que esse jogo, ele é 3 em 1, né? Dá pra fazer a arca de Noé, dá pra fazer o seu lobato, qual é a música e qual é a história, tá? Então, lembrando, o projeto faz parte do nosso clubinho. Quem quiser fazer parte do clubinho é 18 reais. Já tem muita aula lá, tem muita peça. Só peça legal, assim, peça bonita mesmo. Bonita, bonita, bonita. É só entrar no Whats lá, né? Quem já sabe o nosso Whats vai ter na descrição do vídeo. E pede pra ver as peças do clubinho. Quem não quiser fazer parte do clubinho, pode comprar só o projeto da sacola. Que daí é 8,50. Esse projeto é enviado por e-mail. Quem for comprar o projeto da sacola. E quem quer entrar no clubinho, todo o conteúdo fica lá no grupo. É só chegar lá e acessar, tá bom? Espero que tenham gostado. E aguarde aí mais novidades. Tchau, tchau.